Música Bom dia, alianas! Eu tô vendo aqui que alguns já me conhecem, né? Né, Sandra? Por causa do ano passado que repetiram. Mas também, né, a maioria não me conhece. Para os que não me conhecem, meu nome é Cláudia, tá? Mas enfim, gente, eu já vou começar logo fazendo a chamada, tá bom? É, Pathy. Presente, teacher! Hermione. Presente, professora! João. Presunto! Ah, que engraçadinho, né? Bubunda mole? Gente, mas que nome é esse aqui? É real mesmo? Que que foi? Tá de comédia com meu nome, mano? Música Nossa, eu tô chocada! Meu Deus, que coragem da sua mãe, né? Não fica de comédia comigo não, senão eu te levo para as quebradas, viu? Sandra! Aqui! Música Mas então, galera, a aula de hoje eu vou fazer perguntas, tá? E aí quem acertar vai ganhar pontos. Porque quem é que não gosta de ganhar uns pontinhos, né? Não é mesmo? Então vamos lá. João! Eu? Professor, eu não sei responder não, eu sou muito burro. Oxe, eu nem fiz ainda pergunta pra você, pra você ficar falando isso, que não vai saber responder. Ah, não, 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 não. Vai responder sim, bora. Mas eu não vou saber responder não, professora, é sério. Oxe, ó, eu sou tão burro, mas tão burro, que se tivesse um concurso de burro, eu ganharia em primeiro lugar, eu tô dizendo a você. Burro demais, eu. Nossa, João, também não precisa desse exagero, né, meu filho? Ai, ai. Eu vou fazer uma pergunta fácil, relaxa. Então, né, o que acontece se eu cortar a orelha? Então, né, aí a senhora vai ficar meia surda. E se eu cortar a outra orelha? Aí você vai ficar cega, né? Óbvio. Vai ficar cega, Coteada. Cega? Mas por que cega? Porque senão não vai ter onde segurar os seus óculos. Como é que vai segurar os óculos sem a orelha? Cê é doido, já vai ficar cega, mié. Mandou bem, João, mandou bem. Isso é muito engraçado, mano. Até você, Hermione, tá rindo de mim? Ah, professora, eu tenho que admitir, né? Foi bem engraçado. Ai, ai, com vocês, viu? Mas, gente, então, eu fiz essas continhas aqui no quadro da tabuada do 9, né? Como vocês podem ver, né? 9x1, 9x2, 9x3, 9x4, 9x5, entendeu? E aí, eu vou dar dois pontos pra quem me responder todas essas continhas aqui em 30 segundos, tá bom? Vou dar dois pontos. Eu sei, teacher, eu sei. Me chama. Eu, hein? Que aula chata, velho. Se eu soubesse que ia ser assim, eu nem ia vir. Era melhor ter ficado em casa. Professor, eu sei, eu sei. Oxe, eu nem vou nem tentar esse negócio aí, velho. Nem me chama, professora. Deve me livre. Tá vendo que eu não sei responder. Não chamei ou não. Chamei ou não, eu não vou também. Mas, homem, eu não sei responder. Deixa eu ver quem eu vou escolher pra responder. Você, Hermione. Vem cá, vem cá. Yes! Ai, nossa. Professor, de vez de me escolher, chama essa prega aí. Ah, credo. Deus me livre. Ah, professor, isso aqui é molezinho pra mim. Vou responder agora, tá? Prontinho, professora. Só isso aqui? Muito fácil. Peraí que eu vou conferir pra ver se tá certo, hein? Deixa eu ver aqui. Certo. Certo. Certo, 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 certo. Nossa! Acertou tudo. Parabéns. Isso! Você é muito inteligente, hein? E você respondeu foi em 15 segundos. Eu tô festa, cara. Ah, professora, eu disse que era molezinha pra mim, né? Parabéns. Gostei disso. Ganhou os dois pontos, tá bom? Calma aí, Paty. O que tu tá fazendo? Professora, eu tô fazendo tic-tac, professora. Paty, no meio da minha aula. Paty! Vamos, guarda esse celular aí agora, hein? Senão eu vou tomar de você. Guarda. Aff, teacher. Deixa eu fazer meus tic-tacs. Please! Na sua casa, você faz. Agora aqui não. Aqui é hora de estudar, tá bom? Guarda esse celular. Nossa, professora. Aff. Não! Ai! Ai! Graças a Deus! Nossa, credo. Que coisa mais brega esse povo correndo assim. Meu Deus. Como assim? A aula já acabou? Meu Deus. Passou muito rápido. Mas assim, né? Você não se esquece, né? Do dever de casa. De curtir, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo, né? Não se esquece. Porque senão você vai perder ponto, hein? E até mais! Até a próxima aula! Tchau! Tchau! Ah, professora! Tchau! Aqui! 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 Ah! Nossa, Mel! Presidente! Presidentes, o que que foi? Tá de gracinha com o meu nome, é? Vou responder agora, tá? Vou responder... Vou responder agora, tá?